E você estendesse a tua mão aqui pra raiva Senhor, obrigado por esse coração, obrigado por esse anjo Oh Deus Esse anjo de amor que o Senhor colocou ali na África, Senhor Obrigado Pai, porque só o Senhor sabe o sacrifício, o amor E aquilo que mais me impressionou ali em Pemba, em Moçambique Que foi de ver aquelas crianças correndo atrás dela, abraçando e beijando como se fosse a mãe delas Centenas de crianças ali, Senhor Deus, não uma palavra, não uma canção somente, mas uma atitude real, Senhor Deus, me senti tão pequenininho ali, Senhor Me senti tão vazio, Pai Diante de um trabalho, diante de um coração enorme, Pai Eu te louvo por esse privilégio que nós temos aqui em Belo Horizonte, nessa cidade De recebê-la aqui, Senhor Obrigado Pai, obrigado Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui essa noite Para fazer tudo o que o Senhor quiser Tudo o que o Senhor desejar falar conosco, Pai Estamos aqui para te ouvir, Pai Em nome de Jesus Oh, Jesus Jesus, 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 Jesus Oh, estamos aqui para ti, Jesus Estamos aqui para ti E queremos dar cada coisa dentro de nós Queremos dar as nossas vidas, Jesus Queremos ver mais almas, 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 mais almas Queremos mais almas, queremos mais amor, queremos mais compaixão Não deixe-nos assim, Papai Não deixe-nos assim, não deixe-nos assim, não deixe-nos sair da mesma maneira, Papai Nós não queremos sair da mesma maneira que nós entramos Nós não queremos, nós queremos mais e mais e mais e mais de ti Oh, Jesus Oh, Jesus Enche-nos Enche-nos Vem, Espírito Santo Vem, Espírito Santo Vem tocar cada coração, Papai Não deixe-nos assim Eu sou Eu sou bem embalada no Espírito Santo E E E E Só 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 abre seus corações E só recebe mais, Espírito Santo Só recebe mais E para receber mais, tem que Esvaciar-se mais Dar mais, dar mais, dar mais, dar mais Mais, mais, mais da sua vida para Ele Mais, 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 mais Esta noite, Ele quer, Ele quer chegar e possui cada um de nós com o Espírito Santo Só abre o coração E espera para Ele Espera para Espírito Santo 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 Rua 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 Ele Ele quer chamar pessoas para nações. Ele quer chamar pessoas para intimidade com Ele. Entra mais profundo no rio. No rio, no rio dele, o rio do amor. Ele quer chamar pessoas para intimidade com Ele. Ele quer chamar pessoas para intimidade com Ele. Ele quer chamar pessoas para intimidade com Ele. Eu quero ser escondido. 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 Deixa Jesus. Deixa pessoas ver Jesus. Deixa pessoas ver o amor de Jesus. Eu quero ser escondido. Vem, 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 vem. Toca cada um. Toca cada um. É possível. é uma coisa estranha que eu vou dizer, mas eu acredito que esta noite Deus quer matar pessoas com o amor dEle eu acredito Ele quer pegar você e pegar você e abraçar você e você vai entrar no rio rio, rio, rio mais profundo e você vai morrer você não vai ter a mesma vida você vai entrar no lugar mais profundo Ele vai matar a gente com amor e você vai ser ressuscitado mas muita gente vai dizer eu não conheço você você é bem diferente qual coisa aconteceu e você vai dizer eu morri eu morri eu morri eu sou diferente agora Deus me matou com amor com amor aleluia uma hum wow oh wow oh wow chacaraba chacaraba guau em Mozambique nós gostamos muito de beber somos béridos mesmo no Espírito Santo e eu eu, Shandai eu não gosto desta palavra bérido só eu criei outra nova palavra vocês podem aprender esta palavra é português de Aida mas nós usamos snocorado snocorado somos snocorados snocorados enchidos com o Espírito Santo queremos ser você pode ter mais ou menos depende de si uau uau nós amamos muito Ricardo muito até ele é muito especial todos nossos filhos pediram ele voltar bem rápido tá bom ou obrigada também pela oferta para nossos filhos são muitos mais que 10 mil eu preciso beber muito uau uau mas Jesus nossos obreros também mozambicanos e amigos Márcia está lá lá no sul ela é muito enchida com o Espírito Santo nós precisamos beber muito não é? 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 Pode receber mais Depende de si Muitos pensam eu sou maluca É verdade, eu sou Mas maluca para Jesus Eu amo ele mais que minha vida Mais que tudo E quando eu ouvi esta canção Eu fiquei muito tocado Porque eu quero entregar ainda Muito mais para ele Muito mais, tudo que eu tenho Tudo que eu Antigo, tudo à frente de mim Eu amo ele Eu quero ser Possessado, possuído Possuída Possuída Com o Espírito Santo Cada dia quando eu acordo Eu digo, possui-me Jesus Possui-me É certo? É Espírito Santo É o que é o mais dele E pessoas podem pensar Qualquer coisa Mas é o que é o mais dele É o que é o mais dele E hoje Quando eu cheguei aqui dentro Eu lembrei uma história Porque quando nós adoramos Eu creio que Deus Quer matar muitas pessoas Hoje Eu disse Mas é difícil falar isso Na igreja Deus quer te matar E Deus Vou sorrir E dizer Deus quer te matar Um dia Eu fiquei em Indonésia Nós somos missionários Já 31 anos E ficamos em Ásia 12 anos E nós ficamos lá E eu fico com pobres Pessoas mais pobres Que você pode imaginar E nós vivemos Em um pequeno quarto lá E todos os dias Eu saio para a favela Onde eu moro Com meu filho Elias E esta gente lá Que não tem quase nada Eles me ofereceram água E às vezes uma comida E eu comi com grande alegria Mas eu não preguei Eu só fiquei lá Aprendi 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 Eu aprendi Língua deles Eles ajudam-me Cada dia Não preguei nada Deus diz Não pode pregar Antes de você Conseguir falar Em língua deles Só eu fiquei Depois de Mais ou menos Seis meses Eu consegui Comunicar bem Com eles E são meus amigos Depois Um dia Eles ofereceram Um passarinho Bem pequeno Para Elias E este passarinho É bonito 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 E Elias Meu filho Ele gosta Muito Este passarinho Ele ama Este passarinho Ele ama Muito Muito Assim Depois Morreu Assim Porque ele amou Até este passarinho Morreu É a maneira Que Deus Quer te matar E Elias E Elias Diz Ressuscita Este passarinho Por favor Mãe Ressuscita Em nome De Jesus Eu disse Filho Este passarinho Vai ficar Assim Mas Boa notícia Deus vai Ressuscitar Cada um Aleluia Deus vai Ressuscitar Cada um Eu Orei Fiquei no quarto Por algum Tempo Eu sou Muito Tocado Com o Espírito Santo Eu gosto Muito Eu Compartilhar Mas sou Bem Tocado Mas É possível Este Maneiro Que eu vou Falar Vai tocar Suas vidas Também Com o amor De Jesus Cada dia Eu tenho Escolher Coisas É Cada dia Nós precisamos Escolher Nós precisamos Escolher Cada momento Nós precisamos Escolher Eu gosto De comer Vocês gostam De comer? Não é? Aqui não Não Eu disse Ok Tá bom Vou contar Outra história Engraçado Primeiras Vezes Quando eu Cheguei Em Brasil Para Dois Vezes Aconteceu Duas Vezes É duas Ou dois Duas Aconteceu Duas Vezes Quando eu Cheguei Em Brasil Eu preguei De manhã À tarde À noite Tempo de almoço Nós precisamos Fazer Intervistas E depois Tem que fazer Uma coisa No televisor Televisor Ou televisão É? Depois Eu Creio É muito estranho Que ninguém Que eu me dar Comida Nem Nem de manhã Nem à tarde Nem à noite Eu disse Tá bom Eles gostam De jejuar Eu vou jejuar Com eles Aqui em Brasil Todo mundo Quer o jejuar Dia e noite Eu vou jejuar Com eles Ninguém Quer me dar Refeição Nem convidou Nada Eu disse Tá bom Depois de Dez dias Eu fiquei Com fome E Eu disse Não problema Eu vou Continuar Eu preguei Cada vez Três vezes Por dia Eu fiquei Com muita Fome Ao fim Quando eu Cheguei A Mozambique Eu Eu sou Menos Quatro quilos Cinco quilos Menos Fiquei assim Eu fui lá No Brasil E eles Não comem lá Depois eu voltei Outro ano Mesma coisa Quase mesma coisa Aconteceu Mas eles Mas eles dizem Tem café de manhã Aleluia Eu fiquei Mas Depois eu descobri Que meu assistente Diz Eu não Como antes De ser sal Eu Eu Não come Antes de pregação Mas preguei Três vezes Por dia Sem parar Todo mundo Quero dar honra Quero obedecer Só eles Não me dão nada Só agora Eu disse Eu vou comer Uma vez por dia No meu Desenção Por favor Agora Estou bem Mas cada vez Nós precisamos Escolher Não é? Podemos Escolher E eu tenho Escolher Muitas vezes Não comer Ou não Ficar com gente Quando eu gosto Muito de pessoas Eu gosto De conhecer Coisas Pessoas dizem Quero ver isso Quero ver este Quero chegar aqui E eu tenho Que dizer não Muitas vezes Quando eu Quero dizer sim Mas eu vou dizer não Porque Deus diz Você tem que entrar No quarto Ficar lá comigo E eu vou Dar mensagem Eu vou Te abraçar E nós podemos Ser juntos E você tem que escolher Melhor coisa Eu vou Declarar Esta noite Que custa Custa Mas eu Quero pagar Este preço Porque Intimidade Com Deus É mais Importante Que tudo Uau Você pode Ver mais Em cinco minutos Com o céu Que você pode Ver com cinco anos Sem intimidade Ou com pouco Intimidade E Deus E Deus quer Chamar cada um Ficar mais perto Mais perto Mais perto Mais perto Dele E cada dia Você vai escolher Uma coisa Escolher Intimidade Escolher Intimidade Com ele Quando eu Ele deixa Ele deixa Ele deixa Ele deixa Sem ouvir Até eu Entrar No lugar Onde eu vou Pregar Mas Hoje Quando eu Cheguei Aqui Fiquei No quarto Ele me Diz Você vai Dar esta Mensagem Eu falei Com Com Márcio É possível Ele vai Mudar Quando chegar Aqui Mas Ele não Mudou Aleluia Eu vou Falar É dentro De Lucas Capítulo Um Versículo 26 No sexto mês Deus enviou O anjo Gabriel A Nazaré Cidade De Galileia É uma Virgem Prometida Em casamento A certo Homem Chamado José Descendente De Davi O nome De virgem Era Maria O anjo Aproximado Se dela E diz Alegre-se A graciada O Senhor Está com você Alegre-se A graciada O Senhor Está com você Maria Ficou Perturbada Com essas Palavras Pensando No que Poderia Significar Esta Saudação Mas o anjo Lhe diz Não Tenho medo Maria Você foi A graciada Por Deus Quem gosta Quem gosta De ser A graciada Por Deus Sou Metade Quem quer o favor Quem quer o mais favor De Deus Na sua vida Se eu vou Eu quero Amém Nós queremos Receber Nós queremos Receber Este favor De Deus Em nossas vidas Nós queremos Entregar tudo E ter favor Porque favor É muito importante Amém Nós queremos Nós queremos Receber Chamadas Nós queremos Ser tocados Nós queremos Ser enchidos Nós queremos Receber 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 Favor De Deus Para ver milagres Favor De Deus Para multiplicar Comida Favor De Deus Para ver Maravilhos Dele Favor De Deus Nós todos Estamos juntos Estamos Ele Ele está Comigo Lá Nós sempre Estamos juntos E nós Dizemos Estamos Vocês vão Aprender Então Pode imaginar Esta Maria É moça Não é? Ela tem quantos anos? 14, 15, 16 Ninguém tem Certeza Mas é moça Não é? Ela era Virgem Depois Ela Eu pensei Eu pensava Pode dizer Sim Lá nós não usamos Estas palavras Eu pensei Ela quer Lavar roupa Dela Ou Ela quer Fritar pés Uma coisa Assim Depois Ela quer Fazer uma Coisa Simples Assim Ela quer Lavar roupa Dela E Fritar pés No mesmo Momento Quando é mozambicano Vai fazer O mesmo Momento Depois Anjo Diz Anjo Vem Você vai Fazer o que? Quando você Quer lavar Roupa E anjo Vem Oi Não Problema Você tem Grande favor Com Deus Você é Grávida Glória a Deus Você vai Falar isso Você vai Ter medo Um pouco Não é? Quando você Quer chegar Falar com Amigo Eu estou Grávida Mas não Problema É Espírito Santo Anjo Vem E diz Eu sou Grávida Aleluia Você pode Ter alegria Comigo Não Fica Religioso Comigo Oh Sim Todo mundo Vai dizer Aleluia 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 Não Pessoas Vão Vão Pensar Vão Pensar Você é Muito Maluco E é Mentira Eles não Vão Entender Esta Moça Esta Maria Tem que Voltar Falar Com Mãe Pai Dela Pode Imaginar Isso Voltar Dizer Ah Eu estou Grávida Mas Eu sou Puro É Muito Mesmo Anjo Vem E depois Anjo Falou Comigo Que eu Sou Grávida Mãe Você tem Que entender Pai Você não É Pai Pai Mas Eu usei Ele Homem Por ser Grávida Porque Também É Difícil Não É Pai Não Fica Zangado Comigo Eu sou Grávida Porque Um Anjo Vem Eu Lembrei Quando Eu Fiquei Tocado Com Espírito Santo Eu Liguei Para Minha Mãe E Meu Pai Porque Eu Saio De Califórnia Uma Família Que Tem Tudo É Eu Saí De Lá Para Ficar Com Indianos Americanos Para Aprender Cultura Deles Por Ser Um Aluno Lá Na Escola E Quando Eu Cheguei Lá Eu Não Sou Crente É Eu Cheguei Na Igreja Mas Você Sabe O Tipo De Igreja Eu Não Conheço Jesus Na Maneira Pessoal Depois Eu Cheguei Lá Com Indianos E Um Dia Pessoas Diz Você Quer Chegar Na Avivamento Mas Eles Falaram Eu Não Conheço Esta Palavra E São De Sul De País Eles Dizeram You Wanna Go To Revival Eu Não Entendi Eu Não Entendi Inglês Deles Nem Pouco Revival Revival What's Revival Eu Eu Entendi Mas Eu Tenho Trabalho Para Matar Bichos Eles Me Deram Este Trabalho Mas Eu Lá Onde Eu Neci Eu Nunca Vi Este Tipo De Bicho Porque Nós Não Temos Nós Soltemos Pessoas Para Servir Depois Depois Eu Tenho Que Matar Bichos Eu Diz Eu Vou Revival Eu Vou Eu Lembrei Eu Sentei Lá Atrás Lá Lá Atrás No Meu E Pregador Diz Eu Não Gosto Dos Brancos Eu Diz Revival Não É Bom Porque Eu Não Podo Esconder Cor Eu Sou O Único Branco Lá Eu Fiquei Lá Oh Não É Bom Eu Tenho Que Voltar Matar Bichos Mas É Impossível Sair Porque Eu Estou No Meu E Este Homem Pregou Mais Eu Não Gosto De Brancos Quero Todos Matar Matar Todos Eu Diz Oh Este Não É Bom Revival Não É Bom Depois Ele Continuou Depois Ele Diz Depois Alguém Entrou No Meu Coração E Agora Eu Tenho Amor Profundo Por Cada Um Ele Me Olhou Porque Eu Sou Único Ele Diz Eu Amo Brancos Agora Eu Diz Oh Eu Não Consegue Dizer Glória A Deus Porque Não Conheço Deus Eu Diz Oh Good Thing Muito Bom Ele Não Vai Me Matar Depois Eles Cantaram 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 Just As I Am I Come Cantaram Muito Para Mandar Alguém A Frente Para Receber Jesus Mas São Totalmente São É Muita Gente Mas São Indianos E Ninguém Que Eu Chegar A Frente Nem Uma Eu Diz Eu Sou Branca Deus Me Amo Também Eu Não Sei Vou Ok Eu Vou Eu Pensei Alguém Pegou Minha Blusa E Me Puxou Empurrou Para Frente E Eu Cheguei Eu Corri A Frente Eu Chorrei 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 E Esta Mulher Deste Pastor Diz Chorrei 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 Eu Diz Não Eu Sou Pecadora Chorrei Chorrei Não Eu Sou Pecadora Chorrei Deus Me Tocou Ninguém Diz Você Não Pode Gritar Na Igreja Eu Não Entendi Eu Senti Que Eu Sou Pecadora Depois O Próximo Dia Entrei Na Outra Igreja Onde Tem Igreja pentecostal, mas esta pentecostal antiga que tem muito cabelo, assim grande, até em cima você não pode imaginar, eles tem cabelo assim, eu nunca vi cabelo assim, e eles gostam de falar assim Holy, Holy Holy e cabelo dele vai bater eu disse, uau isso é bem diferente depois o homem tem cabelo muito curto, e nesta época, todo o cabelo do homem é longo quando você é cool, e eles não são mesma coisa aconteceu nesta igreja eles tem brancos lá, mas eu tenho roupa diferente, eu usei calças não pode usar, nem não, nada, nada você vai ter, reitamento para o inferno mas eu não sabia, é porque não sabe, sabe? não sabe, não sabia não sabia só eu fiquei lá mais ou menos onde você é e pregador que eu pregar preciso do Espírito Santo Espírito Santo Holy Ghost ele vai dizer Holy Ghost Holy Ghost Espírito Santo Saúde Sul Holy Ghost eu disse o que é Holy Ghost? Espírito Santo eu lembrei na igreja quando tem confirmação eu tenho que orar em nome do Pai Filho Espírito Santo você diz ok, Espírito Santo Holy Ghost Espírito Santo ok, tá bom eu preciso mas ele não quer olhar outra pessoa só quer olhar a mim porque eu sou diferente a única pessoa que é diferente que não sabia que não pode usar calça só tem 30 pessoas na igreja deles e eu sou a primeira nova pessoa em 30 anos mais ou menos mas além de bebês que nasceu lá é verdade eu falo a verdade depois ele diz vem à frente vem à frente você que precisa do Espírito Santo eu disse ok eu preciso eu preciso muito muito, muito, muito até eu preciso do Espírito Santo mesma coisa aconteceu coração batiu, batiu, batiu eu cheguei à frente e chorrei depois luz é difícil explicar mas todas as coisas foi muito muito escuro muito escuro eu não consegui ver nenhuma luz depois eu vi eu vi uma luz que brilhou grande luz e eu caí no chão e eu comecei falar em língua do céu chacarabahandalarabasi depois outra coisa aconteceu eu rolei rolei assim brrrr 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 todas as coisas assim eu fiquei muito enchida com o Espírito Santo e eu fiquei muito feliz e eu não consigo falar no inglês e eu fiquei muito 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 feliz porque Deus me tocou depois eu liguei meu pai minha mãe diz aleluia eu sou crente agora eu amo Jesus foi baptizado no Espírito Santo meu mãe minha mãe minha mãe diz filha nós temos amigos que são psicologistas eles podem ajudar só voltar agora volta para Laguna Beach volta bem rápido 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 filha estas pessoas são totalmente destruídas na cabeça filha depois espera um minuto eu vou dar o telefone para teu pai eu falei com o pai pai eu conheço Jesus Cristo como salvador eu tenho o baptismo do Espírito Santo recebe 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 papai recebe recebe e meu pai diz filha nós temos amigos que são psicologistas e você tem que voltar agora agora bem rápido agora volta filha estas pessoas são malucas depois ele diz mas não problema filha este vai passar este vai passar você vai esquecer eu não esqueci eu sou balado no corado com o Espírito Santo depois de mais ou menos 20 anos para meu pai 25 anos para minha mãe eu converti eles em nome de Jesus eles são crentes antes de morrer meu pai foi ordenado aleluia é milagre mas eu quero dizer quando Deus toca seu coração sua vida e você vai mudar a sua vida você vai ser totalmente diferente você vai morrer na água e ser ressuscitado muitos não vão entender quando Maria ficou tocado com o Espírito Santo quando o anjo vem uma coisa aconteceu e ela não pode esconder ela não pode esconder ela vai dizer aleluia Deus me tocou Deus me tocou aleluia ela não pode esconder coisa que aconteceu quando Deus tocou a sua vida você não pode esconder pessoas vão ver você já tem Espírito Santo você já tem promessa quando o Espírito Santo vem ele vem com poder ele vem com amor e ele vem sobre sua vida e você vai sentir uma coisa diferente você vai ser grávida no Espírito Santo ele vai pôr promessas dele dentro de você muitos aqui já recebeu promessas de Deus muitos muitos promessas de Deus foi balado no Espírito Santo foi tocado foi foi enchido e nós recebemos e choramos e sorrimos e ficamos e rolamos e trememos depois segunda-feira chegou e nós deixamos nossas promessas como abortos porque nós não queremos pegar promessa que custa nós não queremos pegar promessa que custa quando Deus quer pôr uma coisa dentro da sua vida vai custar vai custar muito você não pode dizer ah sim é o que é um favor que é um favor que é um favor Deus vem tocar a sua vida e você recebe 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 depois segunda-feira vem e alguém diz você não pode sair para Sudão você é maluca Sudão eles vão matar você lá você não pode sair para Sudão Congo você é maluco você quer chegar na favela em São Paulo você é maluco já você não pode fazer isso ou é verdade não pode é verdade eu não pode fazer isso você vai 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 acreditar em homem mas que promessa que Deus pôr dentro de ti dentro de si agora Deus quer escolher ele quer tocar pessoas que vão carregar a promessa dele até ao fim até ao fim promessas de Deus você tem que pegar e tem que receber e você vai cuidar bem promessa de Deus e você vai pagar qualquer coisa que vai custar e vai custar muito 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 mais que você pode imaginar mas quando você quer ser tocado e quer ser possuído você tem que dizer sim quem quer ser possuído quem quer ser carregadora de glória carregadora de glória é o o chata barro b어� tere be hand robo sonte Começa mais papai Mais, mais, mais Por promessas dentro deles Sonhos dentro deles Sonhos, promessas Sonhos, promessas Dar visões para eles E não deixe ninguém Abortar coisa Que você pôr dentro dele Não deixe ninguém Abortar em nome de Jesus Xandarabasonde Dar paciência Dar maneira de Sustentar Promessas papai Uou O anjo Continuou Você ficará Grávida E dará luz A um filho E lhe porá O nome de Jesus Ele será grande Ou será chamado Filho de Altíssimo O Senhor Deus Lhe dará O trono Do seu pai Davi E ele Reinará Para sempre Sobre Sobre o povo De Jacó Seus Reinos Jamais Tirar fim Perguntou Maria Ao anjo Como Acontecerá Isso Se sou Virgem Como Acontecerá Vamos ver Colossensas Colossensas Capítulo 1 Versículo 9 O ministério Que estive O culto Durante Épocas E gerações Mas que agora Foi manifestado Os seus santos A ele Que Deus Dar A conhecer Entre os Gêntios A gloriosa Riqueza Deste Mistério A gloriosa Riqueza Deste Mistério Que A Cristo Em vocês Cristo Em vocês A esperança De glória Cristo Em mim Cristo Em si Cristo Em mim Cristo Em si A esperança De glória Quem quer ser Carregador De glória Vai custar Vai custar Vai custar Cristo Em ti Ele vai Por promessas Promessa Por ser Doutor Promessa Promessa Por ser Em janeiro Promessa Por ser Missionário Evangelista Ele vai Falar uma Coisa Que você Tem que ser Professor Cristo 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 Jesus Cristo Jesus Dentro De nós Esperança De glória Versículo 9 De capítulo 2 Pois em Cristo Habita Corporalmente Toda a Plenitude Da Divindade E por estar Nele Que é o Cabeça De todo Poder E autoridade Vocês Receberam A A A Amém Não é pouco Você pode Pedir A Deus Possuam 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 Sua vida Vai custar Porque você Não vai ter Mais A sua Vida Vai permanecer A ele Ele vai Vai Pertencer Desculpa Vai Pertencer A ele O anjo Respondeu O Espírito Santo Virá Sobre Você Você Quer Isso Você Quer Isso Espírito Santo Virá Sobre Você Eu Diz Si 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 Eu Quero Mais Quando tem 16 anos E todos os amigos Fugiu De mim E meu pai Fugiu Minha mãe Fugiu De mim Ninguém Quer Conhecer A mim Mais Eu Lembrei Este dia Depois De um Tempo De jejum Estou Ainda No Mel De jejum E eu Estou Dentro Desta Igreja Pequena Com 16 Anos E eu Tenho Maus Levantados E eu Só Entreguei A minha Vida Como eu Faz De novo Hoje Porque eu Sempre Quero Entregar Mais 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 Quero ser Usado Para Ti Jesus Pus Em mim Jesus E eu Fiquei Lá Com Maus Levantados Lá No céu Eu Fiquei Lá Com Amor De Deus Dentro De Mim É o Que Eu Mais Tele E Pregador Pregou Com Grande Volume Pequena Igreja Mas Tem Sistema Sistema De Som E Você Não Pode Ouvir Nada Quase Doe Mas Eu Fiquei Lá Ajuulhado Depois Eu Não Consegui Ver Mais Ninguém Não Consegui Ouvir Nem Ver Foi Muito Bonito Esta Experiência Eu Fiquei Com Maus Levantados Depois Eu Não Consegui Fazer Nada Eu Não Tremei Nem Caí Eu Só Fiquei Nas Ajoelhos Depois Eu Ouvi Voz De Deus Você Vai Ser Ministro E Missionária Ministro Minister É Ministro Ministro E Missionária Você Vai A África Ásia E Inglaterra E Eu Fiquei Assim Depois Jesus Vem A Mim Ele Beijou Beijou Aqui E Olho Olho Verdade Olho Caiu Assim Nos Meus Braços Depois De Três Horas Toda Igreja Já Saiu Depois De Três Horas Eu Consegue Acordar Eu Caí No Chão Sorri 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 Rolou Sorri Pastor Ficou Atrás Igreja Bem Pequena Só Tenho 30 Pessoas Mais ou Menos Este Pastor Chama-se Pastor Nós Chamamos Ele Pastor Ele É Muito Bonito Homem De Deus Ele Ficou Lá Atrás Roark Pastor Roark Eu Acordei Não Consegue Fazer Nada Eu Chorei E Sorri Do Mesmo Tempo Não Consegue Entender Sorri Depois Chorei Como Sorri Chorei Sorri Chorei E Ele Diz Deus Tocou A Sua Vida Ele Deu Promessa Eu Diz Sim Sim O Próximo Dia Eu Saí Ninguém Quer Convidar Uma Moça Com 16 Anos Para Pregar Eu Sou Primeiro Cristão Na Minha Família Eu Saí Na Rua Eu Comecei Pregar Pregar Para Drogados Pessoas Que Não Tem Nada Eu Comecei A Próximo Dia Eu Comecei Pregar Agora Eu Tenho 51 Anos E Cada Dia Cada Dia Da Minha Vida Eu Quero Mais Espírito Santo Eu Quero Mais Eu Quero Mais Intimidade Com Ele E Eu Quero Obedecer E Custa Para Obedecer Mas Eu Amo Ele Mais Que Minha Vida Quando Ele Deu Promessa Dentro De Ti Tem Que Obedecer Não Abortar Não Dizer Ah É Só Imaginação Não É De Deus Quando Deus Vem Com Espírito Santo E Ele Coloca Uma Coisa Dentro De Seu Coração Você Tem Que Dizer Sim Pai Sim Eu Vou Eu Vou Fazer Qualquer Coisa E Quando Eu Sou Fraca Pai Eu Vou Ajoelhar Prostrar A Frente De Si E Você Vai Me Dar Força Porque Eu Vou Obedecer João 15 Diz Quando Você Me Amo Você Vai Obedecer E Você Pode Pedir Qualquer Coisa E Eu Vou Dar Eu Quero Coisas Eu Quero Milhão Crianças Na Minha Vida Eu Quero Cuidar Um Milhão Crianças Na Minha Vida Eu Quero Coisas Eu Quero Ver Uma Cura Para Sida Aids Eu Quero Ver Uma Cura Divina Eu Quero Coisas Eu Quero Ver Maravilhas De Deus E Quero Ofrecer Esta Vida Tão Pequena Para Ele Não Uma Vez Não Cinco Vezes Não Dez Vezes Esta Vida Que é Tão Pequena E Eu Sabe Eu Sabe Eu Vou Eu Vou Dar Eu Vou Dar Dia E Noite Noite E Dia Cada Momento Eu Vou Dar E Eu Vou Cargar A Promessa Até O Fim Quem Quer Cargar A Promessa De Deus Até O Fim Uau Uau Quase Acabou Uau 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 Quando eu cheguei Em Mozambique Cheguei lá Sem nada Não pode falar Língua de lá Era Xangana Outra Segunda língua Que eu tenho que aprender lá É português Mas Primeiro A Xangana Depois Macua Português É uma Mistura Às vezes Eu não Consego Falar Na maneira Certa Mas Vou Tentar Com Amor De Deus Eu Fiquei Lá Na rua Mesma Coisa Deus Diz Você Não Vai Pregar Antes De Você Aprender Língua Deles Só Senta Com Eles Eles Vão Ajudar Você E eu Diz Mique Na Pela Funda Macua Ó Em língua De lá É o que Eu Aprender É o que Eu Aprender Pode Me Ajudar O que Cabe É O que Cabe É Me Mique Na Pela Funda Eu Sentei Lá Com Eles E eles Me Deram Comida E eles São Meus Amigos E eu Fico Muito Perto Deles Até Um Dia Eu Consegue Comunicar Com eles E eu Falei Acerca Amor De Jesus Amor Do Pai E eu Dispo Pode Viver Comigo Todos Vocês Pode Viver Comigo Todos Vocês Mas eu Falei Sem Ter Casa Eu 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 emprestei Um quarto Só Não tem Casa Nem Dinheiro Nada Porque Antes de Sair De Outro Lugar Deus Diz Tem que Dar Tudo Para Outros Você Tem que Chegar Em Mozambique Sem Nada Sem Finanças Sem Nada Você Vai Entrar Lá Com Bebê Você Vai Aprender Com Bebê Quando Jesus Nasceu Neste Mundo Ele Nasceu Sem Nada E Ele Ficou Ele Envaciou Se E Ele Deu Tudo Para Nós Para Mostrar Que Nós Podemos Seguir A Ele Em Toda Maneira Nós Podemos Seguir A Ele E Eu Quero Andar Muito Perto Muito Perto Eu Quero Andar Com Ele Na Maneira Mais Perto Mais Perto Mais Cada Dia Para Receber Mais Dele Porque É o que É o Intimidade Com Ele Mais Que É o Ministério É bonito Ver Milagres De Deus É bonito Ver Muitos Muitos Crianças Com Amor E Muitos Missionários Que Já Chegaram E Muitos Mozambicanos Que São Pastores E Malauianos E Congolesas E Pastores Da África Do Sul E De Sudão E De Israel É bonito Ver Todas Coisas São Bonitas Assim Mas Coisa Mais Importante Para Mim É Intimidade Com Deus É o Que É o Mais Intimidade Com Deus Que É o Ficar No Presente Dele E É dentro De Presente Que Eu Vou Ouvir Dentro De Presente Que Eu Vou Ouvir Coisa Que Ele Quer Dizer E Ele Quer Falar Com Vocês Esta Noite Pessoas Que Têm Fome E Sede Pessoas Que Quer Entregar Tudo Ele Quer Falar Com Você Ele Quer Comunicar Ele Quer Encher A sua Vida Com Espírito Santo Na Maneira Bonito Na Maneira Bem Grande Bem Bonito Mas Você Vai Morrer E Você Pode Dizer Mas Já Recebeu O Baptismo Do Espírito Santo Sim Claro Mas Você Quer Comer Uma Vez Por Semana É Pergunta Não Quando Não É Jeju Você Quer Comer Cada Dia Não Ele Não Tá Bom É Brasil Eu Entendo Isso Quando Não É Jeju Queremos Comer Nós Podemos Oferecer As Nossas Vidas E Deus Vai Dar Coisas Maravilhas Para Nós Algumas De Vocês Já Ouviram História Quando Randy Orou Para Mim Não É Algumas Ou Não Não Ele Já Outras Não Não Oh Pode Falar Tá Bom Um Dia Eu Fiquei Numa Igreja Em Canadá Eu Estou Muito Cansada Já Nesta Época Tem Poucas Crianças Só 320 Que Vivem Connosco São Poucos Mas Nós Somos Cansadas Porque Cada Um Quer O Sapato Cada Um Quer Comida Não Uma Vez Por Semana Que É Todos Dias Eu Fiquei Muito Cansada Eu Diz Deus Eu Amo Você Eu Amo Você Eu Amo Você É Bonito Promessa Um Milhão Crianças É Bonito Mas Eu Não Vou Aguentar Eu Não Consegue Com 320 Como Vai Aguentar Com Um Milhão Mas Neste Tempo Eu Não Entendi Que Vai Ter Um Milhão Crianças Mas Eu Cheguei Lá Na Igreja Onde Tem Avivamente E Eu Fiquei Lá Atrás Primeira Vez Quando Eu Fiquei Lá Alguém Diz Tem Missionário Aqui Que É Muito Cansada Eu Diz Sou Eu Mais Cansada De Todos Eles É Só Eu Eu Sou Cansada Eles Dizeram Tem Neumonia Neumonia Doença De pulmões Yeah Isso E Ele Diz Vem A Frente Deus Vai Te Curar Eu Eu Diz Ah Eles Vão Me Bater Eu Vou Cair Mas Cansada Não Que Eu Pessoa Me Bater Hoje Mas Eu Eu Vou Eu Diz Oh Eles Vão Me Bater Eu Cheguei Lá Vão Morrer Eu Eu Caí Depois Eu Vi Eu Vi Um Visão Um Visão Eu Vi Multidão De Crianças Multidão E Multidão E Multidão Até eu Não Consegue Cantar Eu Chorrei Não 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 Dentro De Igreja Não 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 Eu Não Eu Eu Não Eu 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 Esta Visão Sai De mim Ele Diz Não 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 Depois Jesus Vem Uau Jesus Vem A mim E Ele Olhou Para mim E Olhos Dele São Tão Bonitos Olhos De Jesus São Tão Bonitos E Ele Me Olhou Assim E Tem Amor 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 Fogo De Amor Olhos Dele Tem Fogo De Amor E Este Amor Entrou Dentro De Meu Coração Uau E Eu Não Consegue Dizer Não Eu Não Consegue Mais Única Coisa Que Eu Pude Dizer É Si 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 Jesus Si Si Jesus Si Depois Ele Tirou O Corpo Dele É Feo Corpo Dele Era Feo Mesmo Feo Não Bonito Feo Olhos Dele São Bonitos Mas Corpo Dele Foi Batido É Feo Eu Diz É Feo É Como Carne Com Sangue Ele Tirou Assim Ele Diz Você Tem Que Dar Crianças Eu Peguei Diz Como Como Dar Crianças Este Corpo Assim Como Dar Crianças Este Corpo É Corpo Eles Podem Comer Este Corpo Eu Pensei Mas Eu Não Consegue Dizer Não Porque Eu Já Olhei Olhos De Jesus E Quando Ver Olhos De Jesus Você Não Vai Dizer Não Nem Uma Vez Na Sua Vida Se Eu Estendi Mão Assim E Esta Carne Este Corpo Tornou Por Ser Pau Por Ser Pau Uau E Eu Comecei Dar Eu Fale Assim Dei Primeira Persona Dei Uau E Dei Segunda Uau Eu Dei Uau Mais ou Menos Eu Fiquei Nesta Visão Mais ou Menos Mesma Coisa Que Aconteceu Quando Tenho 16 Anos Eu Fiquei Mais ou Menos Três Horas Na Visão Eu Dei 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 De algum Tempo Deus Falou Comigo De novo Mas Ele Não Falou Com Com Boca Dele Ele Falou Com Correção Dele E Ele Me Olhou Assim E Ele Diz Aqui É Copo Ele Pus Copo Aqui No Lado Direito E Água E Sangre Sai De lá Água E Sangre Ele Diz Uau Uau É Copo De Sofrimento Copo De Sofrimento E Alegria Mesmo Copo Sofrimento E Alegria Você Vai Beber Eu Eu Desci Eu Desci E Eu Bebi Sofrimento E Alegria Ele Diz Você Tem Que Dar Crianças E Eu Comecei Dar Multidões E Multidões E Multidões Deles Bebi E Ele Diz Sempre Haverá Suficiente Sempre Haverá Suficiente Eu Morei Sempre Haverá Suficiente Depois Depois Deste Dia Minha Vida Mudou 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 Eu Sou Totalmente Diferente Depois Deste Dia Eu Não Podo Dizer Não Para Nenhuma Criança Também Irmãs Irmãos Que Trabalham Conosco Recebemos Cada Dia Mais Crianças Mais Crianças Nós Não Podemos Dizer Não Nem Uma Vez É Promessa É Promessa Custa Sim Custa Sim Nós Todos Queremos Pagar A glória De Deus Nós Todos Queremos Ser Enchidos Vai Custar Vou Concluir Com Isto Uau Chacarabas O Anjo Respondeu O Espírito Santo Virá Sobre Você E o Poder Do Altíssimo Acobrirá Com A sua Sombra Assim Aquele Que Há De Nascer Será Chamado Santo Filho De Deus Nós Esta Noite Nós Queremos Ser Enchidos Cobertos Com Espírito Santo Esta Noite Para Algumas Esta Noite Vai Ser Uma Noite Muito Especial Você Vai Receber Uma Chamada Uma Promessa Você Vai Entregar Mais Da Sua Vida Por Ser Tocado Na Maneira Tão Especial Tão Grande Mas Esta Coisa Que Vai Acontecer É Para Pessoas Que Vão Dizer Eu Vou Cargar A Promessa Até O Fim Eu Não Vou Matar Promessa Eu Não Vou Deixar Promessa Eu Não Vou Dizer Quando Eu Sou Cansada Que Eu Não Vou Cargar Quando Vi A Esposa De Ricardo Com Grávida De Jai Eu Pensei Ela Tem Ela É Cansada As Vezes Não É É Difícil Cargar Jai É Difícil Ser Grávida Assim É Difícil Com Dois Bebês Dentro Da Barriga Pode Imaginar Um Milhão Crianças Dentro Da Barriga Pode Imaginar Custa Para Cargar Dois Custa Mas Ela Não Vai Dizer Não Eu Sou Cansada Deixa Deixa Me Tira 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 Estes Bebês Eu Sou Cansada Tira Agora Eu Não Quero As Vezes Mulher Vai Dizer Mais Rápido Por Favor Deus Mais Rápido Mas Mulher Que Amo Jesus Não Vai Dizer Tira Tira Nem Uma Vez Nenhuma Mulher Que Amo Jesus Vai Dizer Tira Esta Grávida Mas Nas Missões Promessas Ministérios Coisas Que Deus Coloca Dentro De Nós Muitas As Vezes Nós Tiramos Antes De Tempo De Dar Luz Porque Doe Porque É Difícil Inconveniente Muito Pode Pode Falar Com Márcia É Inconveniente Às Vezes Cuidar Crianças É Inconveniente À noite Quando Eles Vêm Às Duas Horas De Madrugada Porque Tem Malária Inconveniente Quando Pessoas Querem Te Matar Inconveniente Quando Eles Vêm Com Armas Deles E Pôr Na Sua Cabeça Inconveniente Mesmo É Minha Vida É A Vida Dela Deus Tem Promessas Para Vocês Eu Quero Vocês Coloquem A pé Por Favor Chandra Bussandra Baxaya Chandra Bussaya Chandra Chandra Bussaya Chandra Chandra Bussaya 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 Jesus É O Que Eu Vocês Pensar Agora E Receber E Buscar Nós Queremos Queremos Mais Que Um Encontro Hoje Queremos Oferecer As Nossas Vidas Queremos Entrar No Lugar Mais Profundo Espírito Santo Virá Sobre Vocês Espírito Santo Virá Sobre Vocês Espírito Santo Virá Sobre Vocês E E o Poder Do Altíssimo Acobrirá Com Sua Sombra Agora Respondeu Maria Sou Serva Do Senhor Que Aconteça Comigo Conforme A Tua Palavra Então O Anjo Deixou Quando Isabel Ouvia Saudação De Maria O Bebê Agitou-se Em Seu Seu Ventre E Isabel Ficou Cheio Do Espírito Santo Pai Diz Deus Diz Que Ele Que Eu Encher Cada Um Velhos E Mais Jovens Com Espírito Santo Mas Eu Senti Esta Noite Quando Você Que Eu Dizer Si Acontece Comigo Conforme A Tua Palavra Si Quando Você Que Eu Dizer Si Eu Quero Chamar Você A Frente Para Ajoelhar Na Presença De Deus Não Olhar Para Homem Nem Para Mulher Ajoelhar A Frente De Deus Esperar Na Presença Dele Levantar Mãos Levanta Mãos E Diz Fala Isso Acontece Comigo Acontece Comigo Conforme A Tua Palavra Acontece Comigo Acontece Comigo Conforme A Tua Palavra Sim Vem Jesus Vem Jesus Vem Espírito Santo Só De Olhar Tua Tua Face Vai Custar Vai Custar O Relance De Teus Olhos Acontece Comigo Meu Meu Mundo Se Transforma Conforme A Tua Palavra Meu Mundo Se Transforma Só De Olhar Tua Face Acontece Comigo De Teus Eu Vou Cargar A Glória Eu Vou Cargar A Glória E Eu Não Vou Roubar Eu Não Vou Roubar Eu Não Vou Roubar Eu Vou Cargar A Promessa De Deus Eu Vou Cargar A Promessa De Deus Eu Vou Cargar Oh Vem Sobre Mim 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 Santo Estou Aqui Deus Poderoso Santo Santo Vem Vem Jesus, posua-me Espírito Santo, posua-me Espírito Santo mais, 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 mais. Eu vou carregar, eu vou carregar a promessa, vem sobre a minha vida, eu vou carregar, recebem mais. Ele quer chegar, Ele quer chegar, Ele quer chegar, mas, cada promessa, cada promessa, cada promessa, cada promessa, Deus poderoso, Santo, Santo. Deus poderoso, só de olhar a Tua face. Só de olhar a Tua face. Um relance de Teus olhos. Meu mundo se transforma. Meu mundo se transforma. Só uma palavra a dizer Só uma palavra a descrever Só uma palavra a descrever Deus poderoso, santo, santo, Deus poderoso, santo, santo, Deus poderoso. Deus poderoso, santo, Deus poderoso, santo, Deus poderoso. Não há outro igual, santo, 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 Deus poderoso. Só tu és santo, santo, Deus poderoso. Ele quer Cobrir vidas Cobrir Com promessas dele Ele quer encher Pessoas Com amor dele Mais amor que você pode imaginar Mas esta noite Muitas coisas Muitas coisas Muitas coisas Vão morrer É uma coisa Quando mulher É grávida Ela tem que comer Coisa certa Ela tem que beber Coisa certa E ela tem que cuidar Filhos E Deus Deus Pai Ele diz Você tem que comer Você tem que comer Mais dele Para sustentar Para sustentar Para sustentar Estas promessas Muitas crianças Muitas promessas De Deus Morrer Porque Pessoa Não pode sustentar Sabe porquê? Porque Pessoa Tem Promessa Fica grávida Com promessa Promessa De Deus Depois Mesma Pessoa Esquecer De comer Jesus Diz Tem que comer Mais de mim Tem que comer Mais de mim Jesus Jesus diz Ele diz Tem que beber Mais de mim Para sustentar Promessas Para carregar A luz Para ver Coisas Coisas Que eu Diz Você vai ver Você não pode Esquecer Comer Come Jesus Bebe Jesus Ficar Com mais Intimidade Com Ele Abandona Abandona Sua vida Esta noite Abandona Sua vida Esta noite E diz Eu vou pagar O preço Pai Eu vou pagar Eu vou pagar Eu vou pagar Eu vou dar Horas 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 Cada dia Eu vou comer Jesus Eu vou beber Jesus Ele quer cuidar Seus filhos Ele quer cuidar Seus filhos Ele quer dar Mais Pão Mais Vinho Do Espírito Santo São filhos Vão viver Vão viver Quem vai Quem vai Abandonar A vida Quem vai Entrar Nas águas Quem vai Quem vai Quem vai Quem vai comer Quem vai beber Eu tenho fome Eu tenho fome 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 Eu quero mais Eu quero mais Eu vou abandonar Eu vou abandonar Eu vou abandonar Vem sobre mim Vem sobre mim Eu vou obedecer Vem sobre mim Vem sobre mim Vem sobre mim Eu vou obedecer Vem sobre mim Eu vou obedecer Eu vou obedecer Santo 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 Deus poderoso Santo Deus poderoso Só de olhar Tua face O relance De Teus olhos Teu mundo se transforma Tudo se transforma Só de olhar Tua face O relance De Teus olhos Meu mundo se transforma Vem sobre mim Tudo se transforma Com alegria Com alegria Com promessa Só uma palavra A dizer Só uma palavra A descrever Só uma palavra A dizer Só uma palavra Vem, 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 vem Abandonar a vida para Jesus Santo Deus poderou Só de olhar Tua face Com relance de Teus olhos Teu mundo se transforma Tudo se transforma Só de olhar Tua face Com relance de Teus olhos Teu mundo se transforma Tudo se transforma Só uma palavra a dizer Só uma palavra a descrever Só uma palavra a dizer Algumas vão sentir peso de glória Algumas vão sentir peso de glória Uma vez Quando o Espírito Santo vem sobre mim Quando eu caí E o Espírito Santo vem sobre mim de novo Eu fiquei Um dia com peso de glória Depois eu não consegui andar nem falar Fiquei segundo dia Na mesma maneira Terceiro dia Quatro Até sete dias Eu fiquei Sem saber Eu vou andar ou não Eu fiquei Dentro deste peso de glória Dentro deste peso de glória E Deus falou comigo Que eu não posso fazer nada sem Ele E Ele diz E Ele diz Eu não posso fazer nada sem corpo cristal E foi uma leção muito, muito forte Porque eu não consigo falar Nem andar Só quando eu preciso de água Alguém tem que ouvir Alguém dentro da igreja O meu esposo Roland Tem que ouvir que eu preciso de água E eles me deram esta água Depois alguém tem que ouvir Quando eu preciso chegar no banheiro E eu fiquei com muita humildade neste tempo Porque não consigo fazer nem nada Sozinho Nem nada Nem andar Nem falar Com certeza eu não comi Mas neste dia Primeiro dia Eu vi de novo Olhos de Jesus Olhos de Jesus Olhos de Jesus E este amor Entrou na minha vida E eu abandonei A minha vida Totalmente Para ser Enchido Com o Espírito Santo E Ele diz Eu vou entregar mais E mais E mais E mais Porque Porque Teu amor É mais bonito Que tudo Eu quero ser Enchido com este amor Senhor Pai Eu vou abandonar Minha vida Minha vida Para ser carregadora E mais E mais Para ser carregadora Para ser carregador E mais E mais Ele vai mostrar Ele vai mostrar Pessoas Lugares Ministérios Países Ele vai mostrar E você tem E você tem Que responder É tempo Para responder É tempo É tempo É tempo Para responder Sim 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 Eu diga sim Eu diga sim Sim Eu diga sim Eu diga sim Amém. 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 Deus poderoso, santo, santo, Deus poderoso, só de olhar Tua face, um relance de Teus olhos, meu mundo se transforma, tudo se transforma, só de olhar Tua face, um relance de Teus olhos, meu mundo se transforma, tudo se transforma. Amém. 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 Sim, eu digo, sim, eu digo, sim, eu digo, sim Sim, eu digo, sim, 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 vem sobre mim Sim, eu digo, sim, eu digo, sim, eu digo, sim, vem sobre mim Sim, 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 vem sobre mim Sim, 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 vem sobre mim Sim, 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 vem sobre mim Sim, 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 vem sobre mim Deus vai pôr coisas dentro de corações e algumas coisas vão ser muito difíceis para ouvir Mas quando você ama Ele Quando você ama Ele Você vai obedecer Eu fiquei muitos anos nas favelas no lixo E eu fiquei muito, muito, muito feliz lá E um dia estou em casa em Mozambique Crianças choraram para mim E eu comecei a chorar Depois Deus me mostrou Outros lugares, nações que têm fome E sede Eu vi vocês em Brasil que têm fome E sede de Deus Eu vi vocês como crianças Que têm fome de Jesus Que têm sede de Jesus E eu lembrei este dia Jesus falou comigo É tempo para viajar de novo Eu não posso esquecer este dia Porque eu não quero viajar Nem por meia hora Eu não quero ficar fora de meus filhos Nem por meia hora Mas Deus falou comigo Quando você me ama Você vai me obedecer E Ele falou Um terço do tempo você vai viajar E eu disse Papai E eu estou aqui Neste encontro Por causa disso Estou aqui Eu deixei meus filhos Lá em Mozambique Para estes dias Porque eu quero oferecer Pau Pau Deus Pau 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 Amém, amém. Eu quero oferecer este copo que Jesus diz Eu preciso beber e oferecer É copo de sofrimento e alegria Sofrimento é você vai ver Mesmo as coisas que Ele consegue ver Você vai ver pessoas Fora de casa Pessoas que não conhecem Jesus Você vai ver Pessoas com necessidades Você vai ver Pessoas doentes Que precisam ser curadas Você vai ver Crianças que vão morrer com fome Quando você não chegar a entregar o pau Criança espiritual Crianças Espiritual Crianças Pessoas doentes Pessoas doentes Pessoas doentes Que precisam comer Eles precisam Jesus Eles precisam comer Pau Preciso comer Corpo de Cristo Eles precisam receber Amor de Deus Amor de Deus Jesus Jesus Que eu entregar Mesmo corpo Que Ele me deu Ele quer dar a vocês Esta noite De novo Eu sei Eu sei Vocês já conhecem Ele Mas Ele quer dar o milagre de multiplicação Esta noite Sua vida Vai ser Totalmente Para Ele E você vai pegar este pau Corpo dele E você vai comer Primeiro E você vai comer Primeiro Depois Você vai oferecer Você vai oferecer Para pessoas que tem fome E você vai tomar Beber Este copo Sangre e água Saiu Ao lado direito Do corpo de Jesus Rios 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 Vão fluir Através De trono E de cordeiro Apocalipse 22 Quem vai beber 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 Música Música Eu sei algumas preciso sair para casa Mas eu vou dizer antes de sair ou no meu movimento de sair Não pode esquecer Não pode esquecer a coisa que aconteceu Algumas tem que ficar mais aqui Mas todos que querem sair, podem sair Todos que querem ficar, precisam ficar Mas quando sair lembra a coisa que Deus pôr dentro de si E cargar até o fim Deus que eu fazer ainda mais Música 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 Música